Olá, seja muito bem-vinda! Você está dentro de uma série de vídeos sobre síndrome de ovários policísticos no melhor canal de nutrição e saúde gastrointestinal do Brasil. O meu nome é Malu de Carvalho e a gente já veio falando sobre síndrome de ovários policísticos, critérios, diagnósticos, causas e hoje eu vou te dar umas dicas, a gente vai falar sobre como se trata síndrome de ovários policísticos, sem o uso de anticoncepcionais, até porque anticoncepcional não trata ovários policísticos, mas que tenham a ver mais com o seu estilo de vida. Se você assistiu os vídeos anteriores, você sabe que está mais do que claro que o seu estilo de vida impacta diretamente na sua síndrome dos ovários policísticos. Então, antes da gente começar esse vídeo, vem cumprir aqueles quatro passos que eu sempre falo para vocês. Se inscreve no canal, ativa as notificações, dá o like no vídeo e faça algum comentário. Fazendo esses quatro passos, eu sei, ah, Malu, mas é bastante coisa, mas é tão rapidinho? Clica aqui, aqui, aqui e faz um comentário. É só isso. Isso faz o meu canal crescer, ajuda o canal a crescer e faz com que o YouTube entenda também as suas preferências dos vídeos, né? E te indique vídeos cada vez mais interessantes. Vamos lá para o tema do vídeo de hoje, então, que é como melhorar a sua síndrome dos ovários policísticos através do seu estilo de vida, tá? Se você quiser, compartilhe esse vídeo também com uma mulher que esteja passando por isso, porque com certeza vai ajudá-la, tá? Então, o primeiro ponto, se você assistiu os vídeos anteriores, você viu falando sobre resistência à insulina. E essa resistência à insulina, ela é principalmente causada pelo excesso de peso, pelo excesso de carboidratos, né? Então, uma dieta com menor índice de carboidratos vai ser mais interessante para uma pessoa com resistência à insulina. Então, quanto menos carboidratos essa pessoa consome, mais proteínas ela coloca nessa dieta, exercícios físicos ela se torna menos resistente à insulina. Então, Malu, quanto de carboidrato? Depende. Quanto resistente essa pessoa à insulina, a essa... Quão resistente à insulina é essa pessoa, não é mesmo? Então, se é uma pessoa, eu já falei nos outros vídeos como é que faz o índice HOMI-R, que é para ver o índice de resistência à insulina que essa pessoa tem, né? Que você vai usar uma fórmula com a sua insulina em jejum e a sua glicemia em jejum, tá? Dá uma olhadinha nos outros vídeos. Então, se você é muito resistente à insulina, quanto menos carboidrato você comer, melhor. Se você está mais ou menos resistente à insulina, você ainda pode se dar ao luxo de consumir algumas fontes. Mas o que eu vou te dizer aqui? Para você consumir sempre carboidratos complexos, carboidratos que sejam mais nutritivos, que contenham muitas fibras. Por quê? Porque essas fibras vão auxiliar no controle dessa glicemia, vão fazer com que esse carboidrato seja mais lentamente absorvido, então não cause picos de insulina em você. E onde estão esses carboidratos complexos, né? Principalmente nos vegetais e nas frutas e em alguns tubérculos, por exemplo, como inhame, deixa eu ver o que mais, cenoura, abóbora, principalmente abóbora japonesa tem bastante fibra. A abóbora japonesa, aquela abóbora cabochá, aquela que é bem laranjona, da casca verde, ela tem muita fibra, ela tem pouco carboidrato. Ah, mas fibra não é carboidrato? Fibra é um tipo de carboidrato, mas é um carboidrato que não é absorvido no seu intestino. Então, ele vai auxiliar também na sua microbiota, lembra que eu te falei? Que você precisa ter um intestino saudável pra melhorar sua resistência à insulina, a sua produção excessiva de hormônios andrógenos. Então, menos carboidratos, tá? E mais proteínas. Uma coisa que eu sempre falo dentro das imersões, da imersão de emagrecimento, que é a imersão do projeto verão, lá da síndrome do intestino irritável, pras alunas do programa de desinflamação, eu falo sempre isso, garanta as suas proteínas. Mulheres comem muito pouca proteína. Então, além de diminuir os carboidratos, garanta as suas proteínas e pratique exercícios físicos. Não é uma caminhadinha, tá? É exercício, carga, peso. Vai procurar uma musculação, vai procurar alguma coisa que desenvolva sua massa muscular, tá? Ponto 2. Dieta hipocalórica. O que é isso? Se você tem sobrepeso, porque existem mulheres que não têm sobrepeso, mas têm resistência à insulina. Agora, quem tem sobrepeso, normalmente tem resistência à insulina. Então, diminuir a quantidade de calorias dessa dieta. Uma dieta hipocalórica, ou seja, com teste calórico voltado para o emagrecimento para perder um pouco mais de gordura, reduzir a gordura corporal vai ser obrigatório para você para reverter sua resistência à insulina também e o grau de inflamação do seu corpo. Por quê? Células, excesso de células de gordura, células de gordura hipertrofiadas, ou seja, uma mulher que tem bastante gordura corporal, ela é uma mulher inflamada. E se você assistiu os vídeos anteriores, você sabe que isso influencia, impacta nos seus ovários policísticos, ok? Então, vai treinar, faça uma dieta hipocalórica, uma dieta que seja mais baixa em carboidratos. O ponto número 3. Uma vida anti-inflamatória. O que é uma vida anti-inflamatória? Você sabe que o estresse impacta lá no seu cortisol, na produção de hormônios andrógenos, de hormônios masculinos, que está agravando o seu SOP. Então, controle o seu estresse, gerencie o seu estresse. Muitas vezes a gente não consegue tirar a fonte do estresse, mas a gente consegue escolher como a gente lida com esse estresse. Então, procure um hobby, a própria atividade física auxilia muito, meditação, leitura. Se você é uma pessoa que tem uma religião, se você acredita em alguma coisa, a oração, se dedicar a isso é muito importante. Todos esses são mecanismos de controle, de gerenciamento de estresse. Uma dieta anti-inflamatória é uma dieta específica que o seu corpo se adapta, que ele aceita, né? É uma dieta de padrão mediterrâneo, ou seja, é uma dieta que tem gorduras boas, bastante azeite, abacate, bastante nuts, em geral, castanhas, né? Que tem carnes magras com menos gordura saturada, com peixes, deixa eu ver o que mais. Que tem muitos crucíferos, que tem muitos... Os crucíferos, eles são rúcula, brócolis, couve-flor, couve comum. Eles possuem diversos compostos que são anti-inflamatórios, que são antioxidantes. Quanto mais variada for a sua dieta, mais compostos bioativos você traz pra dentro do seu corpo. E isso é importantíssimo pro mecanismo metabólico das nossas células. Pra elas funcionarem melhor, pra suas mitocôndrias produzirem mais energia, diminuir o seu estado de resistência à insulina. Então, uma dieta anti-inflamatória. E por fim, cuidar do seu intestino. Malu, como que eu cuido do meu intestino? Tem trocentos vídeos aqui no canal falando sobre isso. Tem o meu canal, as minhas redes sociais também, todas falando sobre isso. Mas lembre-se da sua dieta variada, do gerenciamento, do seu estresse. Muitas vezes o uso de probióticos, lembrar do consumo das fibras, que é importantíssimo. Pelo menos aí uns 500 gramas de vegetais todos os dias. Frutas variadas. Mas nesse caso, você que vai consumir frutas. Frutas de menor carga glicêmica, como morangos. Até o abacaxi, mais ou menos. Mas você pode comer, consumir mais morangos, uvas, o próprio abacaxi. Kiwi é muito bom. E ácidos graxos de cadeia curta. Aliás, ácidos graxos de cadeia curta não. Ácidos graxos como o ômega 3. O ômega 3, ele é um composto anti-inflamatório que você pode suplementar, mas que você também pode consumir na forma de salmão, de atum, de sardinha, de cavalinha, de arenque. São peixes que contêm muitos ácidos graxos ômega 3, tá? Então, consuma esses ácidos graxos. Existem também alimentos fermentados, né? Como kombucha, como chucrute, como o próprio kefir, que vão trazer bactérias boas lá para o seu intestino. Deixa eu ver o que mais. Tudo isso também vai fazer com que a sua microbiota produza, enfim, os ácidos graxos de cadeia curta, que constam como, por exemplo, o butirato, que auxilia na proteção da barreira intestinal, que é importantíssima para diminuir o seu grau de inflamação. Então, de tudo que eu falei aqui, anota num papelzinho, vê o que você já consegue colocar em prática. Coloca aqui embaixo para mim o que você viu nesse vídeo que você já pode colocar em prática agora, né? Uma dieta anti-inflamatória, menos carboidratos, consumir mais ômega 3, fazer uma atividade física, gerenciar o seu estresse. O que você pode começar a fazer ainda essa semana? Bota aqui para mim nos comentários. Compartilha esse vídeo com uma mulher que você gosta muito e que está sofrendo de síndrome de ovários policísticos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!